Em Itaquera, no rebote, Carlos Augusto apareceu na área e fez de cabeça para o Corinthians, diante da Chapecoense. Fagner ainda teve uma chance incrível, mas Tiepo evitou. Final, Corinthians 1, Chapecoense 0. E no Rei Pelé, o Palmeiras foi quem saiu na frente com o belo gol do Rafael Veiga. Mas a defesa do Verdão vacilou e Matheus Sávio empatou. Final, 1 a 1.